Meus irmãos, minhas irmãs, quero saudar muito de coração a vocês que vieram a essa celebração. E de modo muito especial os mais pobres que aqui vieram em grande número. Senhor, nós queremos abraçar a vocês que são os mais sofridos da nossa sociedade. Saúdo também, claro, Sr. Arcebispo, Dom Alberto, que está aqui conosco também celebrando, no Irineu, seu auxiliar, os demais bispos, os padres, os diáconos. As religiosas, religiosos, consagrados, consagradas. De modo muito especial também os diáconos. Porque os diáconos são ordenados para o serviço do primeiro lugar dos mais pobres. E muitos, muitos diáconos por esse Brasil afora estão envolvidos, sim, no trabalho, junto aos pobres. Aqui nós lembramos também, queremos lembrar todos os pobres do Brasil. Porque nesse congresso eucarístico está representada toda a igreja do Brasil. Toda a igreja. Os bispos que estão aqui estão representando Nesse congresso estão representando todo o Brasil. E juntos nós, os bispos, mesmo com aqueles que não puderam vir, estamos de fato nesses dias muito pensando como a igreja deve ser presença hoje no Brasil. quais são as coisas mais importantes que de nenhuma forma se pode deixar de lado as coisas mais importantes. O Papa sempre nos diz o Papa Francisco uma igreja missionária ela olha bem quais são as coisas mais importantes isso que tem que ser feito. Depois, se ainda pudermos acrescentar as outras vamos acrescentando. E o que é mais importante do que os pobres? O que é mais importante para a igreja do que os pobres? Então é por isso que essa missa aqui é também ela quer ser um momento forte desse congresso. E por isso também queremos com isso dar força àqueles que estão trabalhando com os pobres. As cáritas desse Brasil as comunidades especialmente dedicadas aos mais pobres as pastorais sociais enfim tantas forças os vicentinos antigos que ainda hoje são uma força mas eu não quero começar a citar se não vou esquecer alguns mas há tanta tanto trabalho também por esse Brasil lá fora sendo feito porque nós a sociedade toda nós a igreja nós temos uma dívida enorme para com os pobres o Papa sempre nos lembra que são milhões e milhões de pobres nesse mundo milhões e milhões de pobres de gente que grita e às vezes não tem mais nem quem escute e que se cansa de gritar porque ninguém os escuta e o Papa diz a igreja não pode deixar de ouvir o grito dos mais pobres não pode ela tem que dar prioridade a isto tem que dar prioridade e prioridade significa exatamente estar enfocado nesse grande desafio aqui nós convidamos de modo especial os moradores de rua tão excluídos tão esquecidos muitas vezes mas há mesmo também gente que se empenha em estar junto em estar junto é uma coisa essencial que a igreja não pode deixar de lado e é por isso que nós do Brasil agradecemos também aos organizadores desse congresso porque já no tema do congresso está escrito eucaristia e partilha a eucaristia que é a mesa de Deus a mesa do senhor não onde ele distribui o seu pão igualmente para todos que sentam ninguém é maior nesta mesa ninguém é mais importante só o senhor e ele no entanto se faz servidor nosso servo ele nos serve e assim ele nos ensina também assim a distribuir o pão pelo mundo e nos empenhar por essa distribuição do pão necessário do pão material para que ninguém passe fome e possa ter uma vida humana digna Jesus Jesus chegou a dizer na multiplicação dos pães aos apóstolos deem vocês mesmos de comer a eles a tanta gente faminta vocês apóstolos vocês discípulos isso continua valendo para nós por isso que o papa diz a igreja tem que se envolver totalmente nessa luta nesse desafio contra a exclusão social econômica cultural e de toda espécie a exclusão excluir gente a igreja não pode fazer isso ela tem que dar um exemplo para a sociedade que todos tem que ser incluídos todos tem que poder entrar e sentar à mesa igualmente igualmente e não na mesa ainda ter também diferenças não e a igreja tem que estar aberta para que todos possam vir todos que quiserem vir venham diz o papa devem poder vir e entrar porque esta é a casa do pai só que o pai nos encarregou a nós de fazer isto nós não podemos culpar a Deus da pobreza não é Deus que faz os pobres que diz não você tem que ser pobre você tem que ser rico não ele se nos criou a todos quando a bíblia diz que Deus fez o rico e o pobre ele está falando da criação que Deus criou tanto um como outro mas é a sociedade que faz com que alguns sejam mais ricos e ricos de tal forma que não sabe nem mais o que tem e o que fazer com o que tem mas continua acumulando as custas daqueles que não tem então somos nós Deus nos entregou a nós essa responsabilidade de organizar a sociedade de tal forma que ninguém seja pobre excluído que todos tenham oportunidades iguais claro que isso é sempre um caminho que nunca será perfeito mas onde não podemos deixar de avançar e de sempre de novo retomar essa questão e a igreja tem que se envolver nisso e ajudar a sociedade a tomar consciência quando todos nós escutamos por exemplo toda essa questão da corrupção de tanto dinheiro desviado no bolso de gente que não fez nada a não ser ser beneficiado ou se beneficiar com quantias que nós todos ficamos assustados quem jamais falou de que alguém roubou milhões e milhões nesse Brasil um que dizia assim não eu eu vou falar tudo e vou devolver 75 milhões ele uma pessoa só disse eu vou devolver 75 milhões e vou falar se vocês diminuírem a minha pena só ele portanto tinha muito mais roubado do que 75 milhões que ele propôs a devolver são coisas astronômicas então há uma questão muito importante e forte que nós aqui nesse congresso também temos que olhar de frente e poder melhorar essa distribuição dos bens da terra entre todos para que todos tenham o suficiente para viver com dignidade dignidade então por isso que eu digo o congresso pensou nisso o tema é eucaristia e partilha a eucaristia nos ensina a partilhar e essa mesa Deus diz essa é a minha mesa todos são convidados e todos devem poder vir aceitar o convite claro que cada um até pode recusar de sentar a mesa isso é problema dele mas todos devem estar convidados e possibilitados de vir sentar a esta mesa para que aprendamos a partilhar também na nossa mesa aprendamos a partilhar e Jesus num certo momento ele diz muito bom e diz nisto nisto reconhecerão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros como eu os amei e ele nos amou até o fim até dar a sua vida por nós nós só seremos discípulos reconhecidos pelo mundo também como tal se fomos capazes dessa caridade dessa misericórdia dessa justiça social então sim seremos reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo então é por isso que digo que essa missa hoje é claro é uma missa e nós queremos celebrá-la com muito carinho com muito louvor a Deus vocês todos vieram também os que vieram dos mais pobres nós queremos louvar a Deus agradecer a ele porque ele ele não nos falta nem a vocês ele vai faltar mas ele nos encarregou a nós de fazer a distribuição nós nós não podemos culpar a Deus ele está aí dizendo a nós que devemos fazê-lo e dizendo a vocês que vocês são os seus mais queridos Jesus diz isso os pobres são os mais queridos de Deus porque Deus sabe que os pobres são vítimas de toda uma injustiça de toda uma situação ele não vai faltar a vocês ele não vai deixar de encorajar a vocês e o Papa Francisco diz apesar de tudo isto apesar de todo o sofrimento nunca deixar de sonhar de que é possível sim levantar fazer o esforço e todos nós juntos fazemos progresso progredir nessa questão de incluir e de vencer a miséria e a pobreza não deixar de sonhar a igreja do Brasil também não pode deixar de sonhar junto com vocês mas pra sonhar a gente tem que também se encontrar a gente tem que sentar junto a gente tem que sentir o que que o pobre sente quais são as dores dele e os sonhos dele dela a gente tem que sentar junto ir então o Papa diz não não vamos só acolher aqueles que vêm diz o Papa não vamos só acolher aqueles que vêm pedir alguma coisa nós vamos lá temos que encurtar a distância nós temos que ir até lá onde estão os mais pobres e nos sentar junto é por aí que começa todo esse desafio que o Papa nos lança e aqui a Amazônia também tem muita pobreza tem e também dentro desses pobres os índios os indígenas eu sempre digo não deixo de lembrá-los foram espolhados de tudo tiraram tudo tiraram a terra tiraram a dignidade tiraram a cultura tiraram o futuro deles tudo nós temos uma dívida imensa para com eles alguma coisa já se fez sim se demarcaram terras reservas já alguma coisa se vem fazendo mas é imenso ainda o caminho a ser feito para que eles possam voltar a ser sujeitos protagonistas da sua própria história do seu próprio futuro isso tudo faz parte desse grande desafio e a gente poderia continuar falando sobre isso mas eu queria apenas dizer a vocês se nós programamos também essa missa aqui se o congresso quis lembrar a igreja toda do Brasil e também a sociedade do Brasil que é preciso partilhar eucaristia e partilha isso é porque nós sentimos que ainda estamos longe de fazer aquilo que Deus nos pede espera de nós estamos longe de fazer isso daquilo que Deus espera de nós e ele nos entregou isso no final dos tempos ele vai de fato conosco conferir como nós vimos no evangelho diz bom eu dei a vocês essa responsabilidade como é que vocês cumpriram essa responsabilidade de dar de comer a quem tem fome beber a quem não tem água casa para quem não tem casa infraestrutura sanitária para quem não tem emprego para quem não tem como é que foi isso como é que vocês se empenharam nisso nós seríamos julgados pelo amor pelo amor que tivemos nos metendo nesta causa nós temos que meter dentro dessa causa e com amor com carinho com com alegria mas também com com garra com garra então com isso também eu quero dizer a vocês todos que se dedicam aos povos vocês que estão mais perto sempre ajudem a igreja a não deixar de pôr no centro da sua vida os povos e para que a igreja possa também assim ajudar a sociedade a revir os seus métodos os seus processos as suas estruturas nós temos que avançar nesse caminho isso é tal de misericórdia de que fala o papa nesse ano ano santo a misericórdia Deus é misericordioso conosco nos perdoa nos abraça nos consola mas diz vocês também tem que fazer isso sobretudo com os mais sofridos os mais excluídos abandonados esquecidos enfim então vamos rezar por tudo isto e a gente gostaria de dar um abraço a cada um de vocês hoje isso não será possível mas sobretudo transmitir a vocês eu quero transmitir vocês os mais pobres o abraço do papa se tem um homem nesse mundo hoje que tem isso fortemente no centro da sua da sua preocupação do seu trabalho é o papa francisco claro muitos outros também mas digo ele está aí nos mostrando este caminho nos mostrando este caminho que sejamos misericordiosos nós também assim como Deus é misericordioso conosco amém